Douglas de Lima Teodoro, de 18 anos, foi preso suspeito de roubar um carro em Pará de Minas, junto com um adolescente de 17 anos que foi apreendido. Depois do roubo, os suspeitos seguiram num carro pela BR-262. No entroncamento com a BR-494, os suspeitos foram flagrados num cerco montado pela Polícia Militar. De acordo com a PM, eles tentaram jogar o veículo contra um policial e ainda atiraram. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Evadiram sentido a cidade de Conceição do Pará pela MG 423, abandonaram o veículo roubado na cidade de Pará de Minas e se embrenharam no mato. Ainda segundo o sargento, moradores do povoado de Charneca, zona rural de Nova Serrana, denunciaram os suspeitos. A guarnição de Conceição do Pará recebeu a informação que dois indivíduos estariam no povoado pedindo ajuda. Conseguiu um táxi para deslocar para Pará de Minas. Estavam bastante sujos, com alguns arranhões, devido à noite que passaram no mato. Segundo a Polícia Civil, Douglas confessou envolvimento no crime, mas durante a entrevista, alegou inocência. Você participou dessa troca de tiros com a PM? De troca de tiros, se não é armado, não está. Segundo a polícia, o crime foi antes e vocês foram presos depois. Vocês roubaram esse carro? Eu não fiz isso, não. A polícia ainda informou que este celular, que pertence à vítima, foi localizado com os suspeitos. A arma, utilizada no assalto, não foi encontrada. A vítima do roubo da cidade de Pará de Minas reconheceu o menor como autor e foi localizado com eles um celular de propriedade da vítima. Tem passagens? O menor já foi apreendido por roubo e homicídio. O menor já foi colocado. O menor já foi colocado na Alexia, mas foi encontrada. Obrigado.